E nós compramos mais deles. Quando nós ficamos bem endividados, o mundo estiver bem endividado com eles e com a China, que a China está fazendo a mesma coisa, vejam, os dois países mais envolvidos, mais poderosos do mundo hoje são os Estados Unidos e China. Economicamente o Japão já está ficando para trás. Mas quando nós ficamos bastante escravizados, submissos a eles, com essa bobeira de que o dólar está baixo, o dólar está baixo, eles aumentam o dólar e nós ficamos sendo os maiores devedores deles, e eles continuam no bem bom. Ou vocês acham que os ricos estão mais preocupados para fazer com que nós, pobres, sejamos ricos também? É claro que não. É claro que não. Mas aí, parem, voltem para Deus. Vamos voltar para Deus. Voltem para Deus. E Deus, como é que resolve isso? Se hoje nós somos americanos, amanhã nós vamos ser africanos. Se hoje nós somos alemães, amanhã nós vamos ser judeus. Se hoje nós somos judeus, amanhã nós vamos ser alemães. Se hoje nós somos palestinos, amanhã nós vamos ser israelitas. Se somos israelitas hoje, vamos ser palestinos amanhã. Nós estamos no mesmo mundo, no mesmo planeta, na mesma escola, fazendo essas trocas e ocupando lugares amanhã dos que são nossos inimigos hoje. Porque hoje nós podemos estar ocupando os lugares dos inimigos que fomos ontem. Não é legal? Olha como isso é bacana. Olha como isso é uma explicação que tem fundamento no universo infinito. Nós não estamos falando só do planeta Terra no universo. Nós estamos falando de um universo infinito. onde a própria humanidade daqui já consegue, pelos métodos científicos daqui, astronômicos daqui, detectar septilhões de estrelas cercadas a essas estrelas de planetas, como eu disse para vocês, Magui. 70 septilhões. Li isso no jornal da Igreja Universal. São 70 seguido de 24 zeros. Bote aqui. 3, 6, olha, 9, 12, vamos contando. 15, 18, 21, 21, né? 24, olha. 70 é isso tudo. 70 é isso tudo de estrelas. Estrelas, vocês sabem que é o astro que tem luz própria, não é? 70 septilhões de estrelas. O Sol é uma estrela de quinta grandeza. Em torno dele tem oito planetas girando, inclusive a Terra. Então, vocês imaginem, em torno desses 70 septilhões de estrelas, de sóis, quantos mundos tem girando ao redor? Vejam que coisa extraordinária. Olha para vocês terem uma ideia de quanto é isso aqui. Sabe o que significa isso aqui? Isso aqui significa dez vezes, dez vezes, os grãos de areia existentes no planeta, Terra. Dez vezes mais. Então, o que vocês acham? Voltem para Deus. Voltem para Deus. Voltem para Deus. Sempre voltem para Deus. Quando vocês estiverem nessa barra funda, não tem nem para, para, para. Volta para Deus. Venha para Deus. Se coloca no lugar de Deus. O que é Deus mesmo? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Se é inteligência suprema e é Deus, tem que ser suprema em toda a bondade, em toda a justiça, em todo o amor. Então, voltem para Deus. Inteligência suprema não criaria 70 septilhões de estrelas que nós nem conseguimos ver para simplesmente povoar a Terra, que foi criada 14 bilhões de anos depois disso tudo existir, de todo o universo existir. Por que Deus esperou 14 bilhões de anos depois que criou tudo isso para criar isso aqui? E ainda para depois enfiar a gente aqui. Essas pérolas que estão desgraçando isso tudo e infernizando a vida dele. Voltem para Deus. Voltem para Deus. Vocês fariam isso se fosse Deus? Claro que não. Eu também dou um exemplo seguinte. Se vocês passam aí para o interior de Goiás, para esses cantões, ou para o sul, vem aquelas planícies de perder de vista. Tudo limpinho, arado, tudo arado, tudo para a Terra toda preparada. Vocês não podem imaginar, com a inteligência mínima que tenham, que o dono daquelas terras está fazendo aquilo tudo para plantar um pé de couve ou um pé de milho. Claro que vocês vão pensar que ele vai plantar milhões de pés de couve ou de pé de milho, milhões de pés de soja, não é? Claro, só uma pessoa com a intenção de semear milhões de hectares de soja, prepara milhões de hectares de terra. Nós não podemos olhar essa grandeza que a ciência mostra para a gente existir e imaginar que esse criador tenha feito tudo isso para povoar isso. Tenha feito tudo isso para jogar as suas criaturas mais preciosas que somos nós aqui. E ainda pior, se nós não seguimos determinadas igrejas daqui, estaremos ainda perdidos eternamente no inferno. O Espírito de Inglês diz isso não faz sentido, isso é bobagem, não acreditem nisso. Acreditem no que vocês acharem sensato, racional. Venham para Deus, venham para Deus. Se coloquem no lugar de Deus. Vocês fariam uma terra melhor do que essa, se fosse para ter uma única vida aqui. Com certeza vocês fariam. Qualquer ignorante lá fora, que vocês perguntem, escuta, se eu te der o poder de Deus, você faz uma terra igual a essa? Ele pode fazer assim, azul, bonito, ele pode achar isso bonito e fazer igual. Mas com essa humanidade que está aqui, aí não. Como é que você faria? Melhor. Mas melhor como? Com menos injustiça, com menos ódio, com menos violência, com menos guerra. Não é claro? Coloquem-se no lugar de Deus. Se vocês fariam um mundo melhor, então vamos entender esse Deus? Que ele é muito melhor do que nós? Então vamos colocar a reencarnação para explicar isso? Vamos colocar os mundos habitados, espalhados por todo o universo infinito? Vamos? Vê se não fecha. Fecha. Dá inteligência a Deus. E não deprecia a Deus. Eu falei nesse último programa de televisão que eu fiz. Quem é que vocês conhecem aí que ainda escreve com pena de ganso? Molha na tinta e escreve em pena de ganso para mandar carta para alguém ou para fazer algum trabalho, algum relatório para o trabalho. Vocês conhecem alguém que faz com pena de ganso? Claro que vocês não conhecem. Vocês não conhecem mais nem ninguém que faça na máquina de escrever. Aliás, expuseram uma pessoa loura, disseram até, coitadinho, a gente tem uma perseguição com as louras, viu? Mas minha mulher é loura, eu só gosto de loura, acho bonito loura. As morenas também são bonitas, mas veja bem. Há um preconceito com relação às louras. Então disse que uma loura secretária voltou na frente do computador para ela digitar uma coisa. Ela digitou assim, fez assim no computador, pum. Ele, pum, caldo lá de lá. Ela estava tão acostumada com a máquina de escrever. E, pum, bateu o computador do outro lado, quebrou o monitor todo, porque estava naquele embalo. Quem que vocês conhecem hoje que está escrevendo datilografia, as cartas, estão mandando datilografia, botar no correio que tem? Não tem, todo mundo no computador. Então olha como, quem é que viaja, por exemplo, daqui para a Amazônia, podendo ir de avião, vai a cavalo? Ou vai de boi, vai de carro de boi, vai de carroça? Não vai, não é nem para o Rio, nem para Bojardim. Antigamente ia, mas hoje ninguém vai. Então vejam como o progresso é bom. O progresso não é bom para tudo? Quem é que quando está doente, com a dor no fígado, com um problema na coluna e vai ter que operar, aí vai para bem longe da civilização, vai lá para o meio do mato, para ser operado por aqueles sistemas mais antigos de operação. Alguém vai? Todo mundo quer um hospital mais moderno, o hospital melhor do mundo, a tecnologia melhor do mundo, laparoscopia, todo mundo quer operar agora por laparoscopia, não quer abrir. Antigamente, vesícula para operar era um corte de 40 centímetros na barriga. Ele ficava com aquela marca para sempre, uma marca desse tamanho, ainda afunda, roxa. Hoje, opera a vesícula com três furinhos na barriga, tirou aquilo ali, operou. Opera de manhã, de tarde, a pessoa está em casa. Aquele rasgo na barriga desse tamanho. Ele ficava dez dias, quinze dias, no hospital internado, recebendo visita de familiares e amigos, que levavam maçã, biscoito, de maizena, bolachas, não é? Levavam bolachas, iam lá visitar, que a mamãe operou, o papai operou. Hoje você opera de manhã, de tarde você vai embora para casa, dali a dez dias você está trabalhando, está normal e não tem mais nem a marca. Todo mundo não gosta disso? Gosta. Mas por que agora, para entender Deus e aprender sobre Deus, tem que ser há três mil anos? Volta tudo há três mil anos. Porque Moisés, porque Jeroboão, porque Roboão, porque Isaías, porque Jeremias, já passou, isso já era. Isso já era. Foram todos muito importantes, mas para trazer o processo. Fizeram parte do processo. Quando tinha a máquina de escrever, ninguém queria escrever, na caneta também não. Mas quando surgiu a caneta, a pena de ganso, ninguém queria escrever mais na talhadeira, na tábua, como era antes. Então, olha a evolução. A evolução é para melhorar o entendimento e acelerar o progresso. Acelerar o progresso no entendimento, voltem para Deus, de Deus, é entendê-lo melhor. E qual o prejuízo de nós entendermos Deus melhor? Em que que, por exemplo, o processo da reencarnação, que salva todos, pode comprometer Deus? Ah, porque ele aí deixa de ser da igreja. Claro, ele não é da igreja, ele é do universo. Ele é de todo mundo que se ajusta a ele, que se ajusta à perfeição. Então, voltem para Deus. Deus é a inteligência suprema de todos, os que creem e os que não creem, dos bons e dos maus, para terminar. Nós não reciclamos o nosso lixo? É outra coisa que é feito agora. Antigamente não, mas agora sim. Nós não reciclamos o nosso lixo? Então, voltem para Deus. E por que razão Deus não teria um processo de reciclar toda a criação, ao invés de perdê-la? Ao invés de nos perder no inferno eterno, por que razão? Venham para Deus. Ele não iria nos reciclar? Se ele pode criar uma alma para cada corpo que nasce, por que não poderia colocar as almas que ele já criou no passado, nas vidas passadas, em novos corpos que ele também está criando? Venham para Deus. E pensem com a cabeça de Deus. Vocês vão sair daqui hoje pensando assim, é, hoje lá ensinou como nós somos deuses, como nós devemos fazer para ser deuses. E lá, eu acho que foi Jesus que disse isso, não disse? Vós sois deuses. O que eu faço, vocês podem fazer melhor ainda? Mais ainda? Claro, nós estamos no processo de desenvolvimento. Nós criamos, claro que criamos, nós criamos coisas para o bem e podemos criar coisas para o mal. Nós podemos criar armas que matam, podemos criar bisturis que salvam. Nós criamos, dentro da criação infinita da inteligência suprema. nós criamos a partir da criação de Deus. Nós criamos a partir da criação de Deus. E Deus cria incessantemente a partir da sua vontade. Porque ele é eterno, incriado e imutável. Pensaram nisso? Vão pensar mais nisso? Procurem estudar isso no livro dos Espíritos. Espíritos, com calma, com atenção, com humildade e sempre esvaziando o copo. Porque o copo vazio, vocês podem ir colocando, aprendizarem, colocando e colocando. Agora, se a gente está com o copo cheio, não cabe mais uma gota. Então, tem gente que quer aprender, mas já vem com o copo cheio. O que vai botar mais ali? Não dá. Se a gente já está cheio de preconceito, cheio de verdade, cheio de sabedoria, cheio de tudo, então ele tinha mais aqui para o deserto. E fica esperando a morte. Então, a gente tem que estar sempre com o copo, vamos botar pelo meio, pelo menos pelo meio. Para você poder colocar, acrescentar mais alguma coisa. Mas sempre pensando, sempre raciocinando, sempre tentando discordar e nunca querendo acertar na loteria. Esse não é o caminho. Que Deus nos abençoe e até a próxima. Terça-feira, temos o juramento da Sueli que ela estará aqui. Diz que vem, nem que seja de maca. Magui vai buscar. Não, mas ela já está bem. Ela hoje só não veio porque ela foi para o casamento do filho e ela está no Rio ainda. Porque se ela estivesse em Friburgo, ela hoje já viria. Magui já se pôs à disposição dela também para ir buscá-la, porque ela não pode dirigir. Mas na próxima semana, com certeza, ela estará aqui. Que Deus nos abençoe e até uma próxima. E aí E aí Tchau.